Olha aí gente, definitivamente o Terezão Politano parece não gostar muito dessa coisa de horário de verão não gente, olha aí. Vamos dar uma passadinha rapidinha na nossa enquete, porque afinal de contas, né, eu lhe perguntei a sua opinião, temos que mostrar aqui, ó, Adriana, Renata, Roberta, Elton, aí a Camila disse que gosta, né, mas o restante disse que não gosta, odeia, na verdade, né, a Rosilé também gosta, a Rose odeia, a Paula já disse que gosta muito, né, a Neide disse que não gosta, a Marcelene também não gosta, olha, a grande maioria, gente, olha aí, eu gostei dessa arte que a Cláudia colocou, né gente, eu acho que está auto-explicativa, né, com relação ao horário de verão. Ela ainda deu um exemplo aqui concreto do dia dela, né, a Cláudia, ó, ontem minha nora chegou do trabalho quase meia-noite para pegar, hoje sete, só gosta disso quem nunca precisou sair de casa de madrugada, realmente você sai de casa um pouco mais cedo, né, tem essa impressão realmente. A Luísa disse que não gosta, a Joselda também não, a Rosimar, a Ana Paula disse que não, pelo amor de Deus, a Josi está dizendo que ela consegue aproveitar melhor o dia, né, tem muita gente que fala que gosta de chegar em casa um pouco mais cedo, aí dá ânimo para fazer uma caminhada, dá uma corrida, fazer um exercício físico, isso é bacana, né. A Márcia está dizendo que odeia, a Natália também, eu gosto, ao invés de acabar com o horário de verão, porque não diminui o salário deles, né, é uma boa solução, gostei aí da sua solução. A Rosângela já diz que odeia, odeia, ninguém pensa nas mães que precisam levar seus filhos às creches, realmente está mais cedo, né, para quem acorda mais cedo. A Carolina já está dizendo que é maravilhoso, no mundo e nada a minha rotina, seis horas continua sendo seis horas, bacana, afinal de contas é uma horinha, né, mas para quem acorda mais cedo fica difícil. Eu odeio esse horário de verão, ele realmente não funciona para todos como funcionava anos atrás, quando começou, Mariana chamando a atenção, inclusive, para isso. Danilo diz que não, a Carmen também não, a Margarete diz que não, a Tatiana não gosta. Olha, gente, são mais de cem participações, né, não vai dar para ler, todo mundo, estou passando aqui rapidamente para ler, né, a grande parte delas, para finalizar aqui, a Jane diz que ama, a Tânia diz que eu detesto, né, a Cestinha, Cestília, está dizendo que não gosta, a Lilibet abominável, a Ana Clara também não gosta, e a Adriana finalizou dizendo o seguinte, ó, odeio o horário de verão. Na verdade, o pessoal não gosta é de acordar mais cedo, né, já percebi isso, mas tudo bem, não pode, não precisa gostar não, tá, gente? O problema é que tem que aturar, né, não tem jeito, é instituído, tem que obedecer, não dá para falar assim, não, hoje eu não quero o horário de verão, não, hoje eu estou no horário normal, não pode, todo mundo tem que seguir, e é o que acontece. Vanderlei Pérez, você que é um homem que acorda cedo, que eu sei, né, cuida lá do quintal dele, Vanderlei tem um quintal enorme, tem uns bichinhos para cuidar, tem um monte de coisa para cuidar, você já acorda cedo, mexe um pouco com a tua rotina ou não? Mexe sempre, mas é bom, aproveita mais o dia. Mas é bom, né, a gente aproveita mais mesmo. É porque nesses dias agora, com a chegada da primavera, quatro e meia da madrugada, da manhã, os passarinhos já estão cantando, cinco horas já está clareando o dia. Ou seja, eles já estão querendo te... O tempo já adiantou uma hora, né, nós é que nos atrasamos. Então a gente sabe, essa adaptação, esses três primeiros dias são de reclamação, mas logo à frente a gente vai aproveitar melhor, porque aproveita a claridade do dia por mais tempo, né, além da economia, te coloca, te insere nessas primeiras horas da manhã, que são as horas mais agradáveis do dia, né? Com certeza são as mais agradáveis. Vanderlei trouxe hoje um tema muito bacana para a nossa foto do dia, né, gente? Um tema, inclusive, que já foi aqui objeto do Jornal Diário na TV há algumas semanas, mas que o Vanderlei resgatou aí, né, que é o Colégio São Paulo, né, Vanderlei? Que tem uma história riquíssima, né, na cidade. É, ontem, 15 de outubro, foi, então, os 90 anos do Colégio São Paulo. A data foi ontem, né, 15 de outubro, embora o evento, parece que vai ter um evento agora na semana que vem, né? Semana que vem, semana que vem tem um evento. Mas a data de aniversário mesmo da criação do Colégio São Paulo foi 15 de outubro de 1927, né, e a gente trouxe aqui uma foto rara, de repente até pedindo já às pessoas, quem tiver aí uma foto, algumas fotos bonitas desse casarão do Mendes Campos, né, onde foi a sede do Colégio São Paulo, a primeira sede do Colégio São Paulo, na Vila Muqui. Pois é, isso que... Aí, essa foto aí foi a única que eu encontrei, né, uma foto até comum. É uma coisa que pouca gente... Interessante, né. Inclusive sabe, né, Vanderlei, que o Colégio São Paulo, o início dele era aqui, na Rua Muqui, né, na Vila Muqui. Ele começou ali na Vila Muqui, depois seria a Rua Fernando Martins, na residência do Mendes Campos, que é o criador do bairro, né, o criador daquela propriedade toda, que originou o nome Vila Muqui, da Vila Muqui, que é essa casa que era a antiga Vila Muqui. Que é essa vila aí que dá. Ele morou por ali no início de 1900. Em 1927, o Colégio São Paulo ocupou o prédio e ficou ali até 33, né, fechar o ano letivo de 33. Em 1934, as irmãs levaram o colégio para o alto, para a casa onde está até hoje, né. O passado tinha funcionado, acho que o fórum, né, se não me engano. É do lado ali, depois agregou, né. O fórum funcionou nos anos 70, né, aquela parte da Candelária, que foi ali uma área desapropriada pela Prefeitura, aquilo foi depois anexado ao Colégio São Paulo e hoje é toda aquela estrutura. Mas eu trouxe, além dessa imagem bonita, né, do Colégio São Paulo na Vila Muqui, a gente trouxe para as pessoas localizarem, onde era esse casarão, né. Ah, olha ele aí. Está aí a Vila Muqui, né, essa morro aí, essa área toda florestada. Você não está conhecendo porque tinha floresta ainda. Essa é a Vila Muqui. Hoje só tem casa. Então ali era o quintal dele, o pomar da casa do Mendes Campos e toda aquela mata atrás era a sua mata particular, né. E que virou depois de Vila Muqui. Depois virou o bairro de Vila Muqui. E aí eu puxei um zoom para acertar o trabalho do Ricardo. A gente já trouxe uma segunda imagem. Essa já era a segunda imagem. Está aí a Vila Muqui, vista então da Torre da Igreja de Santa Tereza, mostrando ali a rua Francisco Sá, toda cheia de árvores lá no fundo. E a Vila Muqui é aquele casarão que está ali. Caramba, que legal. É uma casa muito interessante, dá para ter uma ideia. É, para você localizar onde funcionou o início do Colégio São Paulo. Provavelmente essa casa tenha sido derrubada nos anos 50. Mas quem tiver uma imagem, uma outra imagem que não seja essa, é a imagem mais comum, né. Por acaso você guarda uma imagem aí. E em 34, então, o colégio. Final de 33, o colégio vai para o Alto. E aí a gente trouxe algumas imagens também do Colégio no Alto, né. Que a próxima está aí. Nos anos 30, teve um hotel no Alto, chamado Hotel Terezópolis. Eu até suspeito que esse hotel, esse espaço teve outro nome também. Porque eu já ouvi de uma existência de um outro hotel ali atrás, onde é o Colégio São Paulo hoje, né. Então essa foto aí é a fotografia do atual Colégio São Paulo, do primitivo. Ainda quando era o hotel. Quando era o hotel. Aí não era o colégio ainda não. Não era o colégio ainda. Aí os anos 30, o carrinho dos anos 20, o sinal dos anos 20, né. O carro sempre denuncia. E essa fotografia interessante é uma foto do Augusto Malta. Ele andou para o Terezópolis, eu encontrei umas três ou quatro imagens dele. Que legal. Essa é uma foto muito interessante do Augusto Malta. Na próxima foto, dá para a gente perceber já, está aí, o Colégio São Paulo. Aí já é o Colégio São Paulo. Já está no colégio, né. Já foi feita alguma alteração no colégio, no prédio para funcionar como colégio. Pastor, tem mais uma imagem? Temos? Mais uma. E essa aí é uma foto tirada do Hotel Higino, da sacada do Hotel Higino, mostrando o Hotel Rize em frente, que é hoje ali onde tentaram fazer aquele cassino. E lá no cantinho à esquerda, está lá o Hotel Terezópolis, que depois virou o Colégio São Paulo. Ah, é verdade. Lá no pontinho dá para ver, né. Isso existe. Essa construção ainda existe hoje. Só que toda envelopada por casas altas, toda aquela área, quando era pouco construída no alto, dá para perceber, você tem imagens como essa, né, como tem do Colégio São Paulo. E que bacana, né, que foto que dá. Essa aí você se posiciona direitinho, né, onde está lá. Para ter ideia de onde é o Colégio São Paulo, né. Opa, é ali. A Candelária está ali, ó. Dá para ver a direita um pouquinho dela, alguns metros, né. Em cima do Hotel Higino, atrás de uma árvore, está ali o prédio que seria a Candelária. Hoje o Colégio São Paulo ocupa todo esse espaço. É, é um espaço. É muito interessante. Eu tenho feito algum levantamento sobre a questão da história do Colégio São Paulo. Eu até gostaria de mais imagens. Existem boas imagens do Colégio São Paulo que eu não conheço. E também, o próprio colégio também tem um acervo bacana, né. Eu vi alguma coisa lá, mas das imagens antigos eu achei pouco. Certamente que está aí na casa das pessoas. Alguém pode desentocar essas imagens e trazer para a gente aí e quer ver. E são 90 anos de história, né, gente. Nesses 90 anos, o Colégio São Paulo, como a gente teve a oportunidade de falar aqui, produziu muitos profissionais de excelência, né. A gente tem profissional aí que passou pelo São Paulo em praticamente todas as áreas, né. Pessoas bastante notáveis, né. Tem ex-aluno de São Paulo hoje, professor em Harvard, por exemplo, na área de medicina. Olha que coisa bacana, né. O cara está lá, né. Tenho o prazer de ser meu amigo, mas está lá lecionando medicina em Harvard, né. Veio, estudou a vida inteira no Colégio São Paulo. E o Colégio São Paulo sempre foi um sonho. Eu sei que o Vanderlei estudou no São Paulo, mas não foi esse, né. O Vanderlei estudou no Colégio São Paulo, mas lá em Minas ainda, mas era outro, né. Eu estudei no Colégio São Paulo, bolsa de estudo, claro, né. Era um colégio top na cidade, né. Era um colégio de padres lá. E o Colégio São Paulo, o nosso aqui, ele tem um lema na bandeira, você já percebeu? São duas palavras, duas frases em latim, né. Em latim, né. Justa medida e coração ao óbito. Coração ao óbito. Então, é muito interessante isso, porque essa formação que as irmãs dão aos alunos, né. Que os colégios que têm essa tendência religiosa, a gente fala do Estado laico, dessa coisa da religião, mas você vê o trabalho que eles fazem na formação de pessoas, na formação de cidadãos, aí a gente tem que pegar esse discurso esquerdopata desses imbecis que ficam defendendo que não pode isso, não pode aquilo. Jogar no lixo. Porque, realmente, tem uma coisa da formação da pessoa, que é muito forte, né. Formação de caráter, né. Aliás, amanhã, eu estou reservando para publicar, era ter publicado sábado, não sobrou, já peço desculpa a Sandra Pimentel, ex-secretária de Cultura, mandou um artigo muito interessante para o jornal, que vai ser publicado amanhã, falando sobre o tempo dela de colégio e a admiração dela, a imagem que ela guarda da infância no colégio, que ela passou todo o período dela se formou no colégio de São Paulo, de como era o procedimento das pessoas e o respeito que ela tinha e como ela se espelhava naquilo que se fazia lá, né. Então, essa coisa da escola trazer essa responsabilidade na educação do aluno é muito interessante, principalmente no corpo de professores, né. Você vai encontrar, ah, o aluno agrediu a professora, o aluno desrespeitou, você não encontra isso num colégio que tem o rigor da educação, né, onde o professor entende o seu papel de exercer a liderança, de mandar o aluno ali, é filho dele, ele é a pessoa responsável. Colocar como autoridade, né. Quando ele coloca essa autoridade, acaba esse problema do desrespeito. A gente tem uma figura no Colégio de São Paulo, né, graças a Deus a gente tem até hoje, né, que é a irmã Berta, que o pessoal que estudou lá sabe... Cascuda, né. Nossa, a irmã Berta, ela é demais, gente. A irmã Berta, ela enquadra qualquer um que seja, né. Eu vou, inclusive, citar um exemplo recente, tá, da irmã Berta, fora do Colégio de São Paulo, que foi uma missa, né, pré-inauguração do Centro Pastoral, né, de Santo Antônio, que ficou lindo, maravilhoso, e que a irmã Berta deu uma pressionada no Mário Tricã, muito gentil, como sempre o faz, de uma forma ordeira, impondo uma autoridade que não lhe é forçada, é uma autoridade que lhe é natural, né, e a gente não tem como não fazer uma relação como essa, né, porque a irmã Berta, com tanta propriedade, impôs autoridade a uma autoridade pública, presente no ambiente, deixou ela numa situação de absoluta, né, subserviência, vou atendê-la, senhora, sim, claro, porque é uma coisa que é institucional, né, a instituição, o Colégio de São Paulo, não é que a irmã Berta seja uma pessoa extremamente austera, né, ela é também, né, ela cobra, mas essa cobrança forma um caráter digno, forma um caráter cidadão, forma um cidadão consciente, e não vou dizer que é um cidadão disciplinado a não questionar, pelo contrário, muito mais vocacionado ao questionamento, mas de uma forma respeitosa, de uma forma hordeira, que é o que a gente está padecendo hoje, na nossa sociedade hoje está padecendo pela falta de ordem, né, todos esses exemplos que a gente deu aqui hoje no programa, falando da desordem na cidade, são exemplos de falta de ordem, e quem vai nos dar ordem são as autoridades, não tem jeito, né, Vanderlei, isso tem que aprender na escola, uma escola que desculpa o termo, mas abre as pernas para qualquer coisa, que formação que ela está oferecendo, que caráter é esse que ela está formando, né, é claro que nem todas as escolas da cidade têm o privilégio, né, e o orgulho de ter uma irmã Berta, né, no seu corpo, deveríamos ter, não na figura da religiosa, mas na figura da educadora, daquela que prover a educação, não, não aquela que apenas assiste um processo de formação de caráter, é isso que o Vanderlei está falando, né. É, o tom professoral dela, né, vai além, a autoridade vai além da religião, né, então aquilo ali é apenas, ela tem essa formação, e por isso ela tem essa capacidade, não é por causa disso que ela é respeitada, que ela tem autoridade bem definida na escola, né, e outros professores também, né, nós temos hoje bons colégios particulares, públicos também em Teresópolis, mas o Colégio São Paulo, com esses seus 90 anos, ele diz todos e mais, porque, até porque é o mais antigo colégio de Teresópolis, né, nós temos aí escolas antigas também em Teresópolis, de 26, que é um ano antes do Colégio São Paulo, nós temos o Higiene do Silveira, que é uma escola, é uma escola com outra, já pega outro tipo de alunos, né, no ensino fundamental, é diferente do Colégio São Paulo. Tem o Cristo da Cunha também, né. Tem o Cristo da Cunha, que é de 1912, mas esse, e aí você vai ver nos anos 50 e 60, o Colégio Estadual, que é dos anos 70, Campos Salles também dos anos 70, Presidente Bernardes meados dos anos 70, nos anos 70 a gente teve esses colégios estaduais, houve um crescimento maior. Houve um crescimento, que o Estado tinha essa responsabilidade da educação, que depois foi passando para os municípios, e hoje nós temos aí a maior rede é a do município. da cidade, mas o Colégio São Paulo tem uma participação muito importante na vida das pessoas mais influentes da cidade, e que guardam, né, e que usam no seu dia a dia experiências que aprenderam lá. Então a gente tem que louvar, é uma data muito interessante para ser lembrado, ser comemorada, e parabéns então aí, não só à direção do colégio, mas também aos professores, que é quem faz o colégio acontecer, né, quem constrói a educação, quem constrói o ensino na escola são os professores, e o professor quando ele se adapta ao colégio, aquilo ali é o sacerdócio dele, né, então não é um emprego só. E temos vários casos no São Paulo de professores que estudaram, saíram, se formaram e voltaram para trabalhar como professores lá. Marlene Guimarães, né, mãe do Léo, que é uma, que tem aquilo ali como a coisa mais importante do mundo. Essa é a questão da ideia do sacerdócio. E é um patrimônio mesmo, né, e é um patrimônio sem dúvida nenhuma. Gente, muito legal o tema, né, vamos ver se a gente volta a falar sobre isso aí mais, né, durante a semana, vou inclusive convidar novamente a direção do São Paulo a estar aqui comigo conversando um pouco mais sobre este mês de comemoração dessa data tão importante, né, que são os 90 anos do Colégio São Paulo. Chefe, obrigado pela participação, amanhã tem mais, né? Amanhã? Estamos na área. Começou a semana. Semana só começou, era de verão, começa mais cedo. Só começou, era de verão, não mudou mais nada, só isso. Estamos sempre por aqui. É isso. Um prazer, Anderson. Sempre um prazer. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência, né, e nos aturar nesse tempo todo. Amanhã, mais uma vez, um programa super especial. Hoje tivemos vários convidados bacanas, né, recebemos aqui pessoas importantes, falando de assuntos importantes, e amanhã não vai ser diferente, né? Quero você aqui de novo. Se você quiser nos acompanhar ao vivo de 10 ao meio-dia, se você quiser acompanhar as reprises, são várias durante o dia inteiro, sem ainda, né, contar com a possibilidade lá do YouTube. Você pode ver a hora que você quiser, no momento que você bem entender. Grande semana para você, uma segunda-feira abençoada. Amanhã a gente está de volta. Beijão. Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Jornal Diário na TV. 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 Obrigado.